Voltamos a São Paulo com a Beatriz Manfredini. O Brasil registra mais de 400 casos de violência contra políticos e candidatos nas eleições de 2024. Alguns estão sendo, inclusive, transmitidos ao vivo em debates eleitorais, mas outros, tão ou mais graves, acontecem por aí o tempo todo, porque a política no Brasil, muitas vezes, é resolvida a bala, a tapa, a cadeirada. Beatriz Manfredini. É, Colombo, nessa semana mesmo a gente teve um episódio de balas aqui na região metropolitana de São Paulo, de ataque a tiros a vereadores, tivemos soco, enfim. Essa é a situação da política, e não só aqui em São Paulo e região metropolitana, mas é o retrato do Brasil. E é isso que mostra uma pesquisa da Unirio, que compilou dados agora desde o início do ano, desde janeiro até o dia 16 de setembro. A pesquisa chamada Observatório da Violência Política e Eleitoral. E ela contabiliza, desde então, o início do ano, desde o comecinho de janeiro para cá, 455 casos de violência contra lideranças políticas em 2024. Quando a gente pega o dado mais específico da violência contra candidatos, aí são 217 casos. E, claro, que o número de registros como esse vai aumentando com a proximidade do pleito, com a proximidade do primeiro e do segundo turno, que acontecem agora no dia 6 e 27 de outubro, respectivamente. Então, desses 217 casos de violência contra candidatos em 2024, o primeiro trimestre contabilizou 8, o segundo trimestre 36 e 173 casos ocorreram agora no terceiro trimestre deste ano. O estado de São Paulo lidera o ranking dos estados com mais casos como esse, mais casos de violência política e eleitoral. Aqui em São Paulo são 29 casos, no Rio de Janeiro, que aparece logo depois, são 20, e no Piauí, 14 casos. Esse estudo da Unirio também contabilizou o tipo de violência ocorrida. Então, se a gente pega os 173 casos agora do terceiro trimestre, contabilizados de violência contra candidatos, desses, 94 foram registrados como violência física, 49 como violência psicológica, 19 violência econômica e violência simbólica, 11 casos. Colombo. Beatriz Manfredini, ao vivo de São Paulo. Cristiano Villela, essa é a regra da disputa política no Brasil, não é? A novidade neste ano aqui é a violência inserida nos debates, por isso isso passou a ser a violência física, inserida nos debates, cadeirada, soco na cara, mas a política é resolvida a bala aqui há muito tempo, né? Abala, soco, agressão, isso não é novidade, né? Infelizmente, Colombo, infelizmente é uma realidade que a gente verifica já há muitos anos, em diversas localidades, em diversas partes do Brasil, e chama a atenção determinado comportamento, como, por exemplo, o caso da cadeirada, que é um comportamento de agressão física em rede nacional, que são situações que não podem ser admitidas. E a partir do momento que um determinado debate, determinada circunstância de tanta visibilidade, isso é tratado de uma forma convencional, acaba fazendo com que se transmita um recado para a sociedade como um todo, de que esse tipo de violência é normal, de que resolver as divergências políticas na agressão física é algo aceitável e normal, o que não é. É absolutamente inaceitável o uso de agressões físicas nos debates, nas atividades de campanha, e também agressões que acontecem sem que se fique claro quem são os agressores. Qualquer tipo de agressão física, no contexto eleitoral, tem que ser tratada como crime e tem que ser punida com rigor pelas autoridades.